Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Todo mundo quer vencer. Ninguém quer ser taxado de perdedor. As perdas e as derrotas entristecem o nosso coração. Muitas pessoas têm procurado vitórias ao longo da vida, têm buscado vencer. E precisam entender uma coisa. Quando estamos na presença de Deus, quando buscamos em Deus o socorro, Deus nos socorre. O que Deus mais quer é que o povo dEle busque a Ele. O que Deus mais quer é que o povo dEle ouça o que Ele tem a dizer. No capítulo 22, versículo 29 de Mateus, Jesus diz assim, Errais não compreendendo as Escrituras e o poder de Deus. Porque quando você compreende a Palavra de Deus, quando você estuda, entende, medita na Palavra de Deus, você passa a conhecer o poder de Deus. Por quê? Porque as Escrituras testificam, explicam o poder de Deus, os grandes feitos, as grandes vitórias que Deus deu ao seu povo em todas as épocas. Eu quero fazer uma leitura aqui, no capítulo 20 de 2 Crônicas, para dirigir uma mensagem ao seu coração vindo da parte de Deus. Essa mensagem, ela tem o endereço certo. É o coração daquelas pessoas que estão aflitas, angustiadas. Hoje, aqui na minha casa, um ex-traficante, hoje usuário de drogas, veio aqui para se render aos pés de Jesus. E procurou e disse, eu quero congregar na Pão da Vida, pastor. Eu era crente, mas caí e estou aqui. E quero que o Senhor ore por mim, que eu quero voltar aos pés de Jesus. E naquele instante, estavam juntos aqui, vários irmãos, estava o irmão Weston, o irmão Magno, o irmão Antônio. Tomei presente, estava meu filho Gabriel, a minha esposa, a esposa do irmão Magno, suas filhas. E nós começamos a fazer um louvor. E o nome dele é Alisson, desse rapaz que foi traficante, que viveu no tráfico de droga há muito tempo. E começamos a fazer um louvor a Deus e louvamos uns 10, 15 hinos, nem me lembro a quantidade. Eram hinos maravilhosos e a presença de Deus foi grande, porque nós buscamos socorro em Deus para receber aquele jovem. E ele voltou para Jesus. E quando ele estava, aceitando Jesus, ele pediu, ligue para minha mãe. E eu fiz uma chamada de vídeo no WhatsApp dela e ela atendeu. Eu comecei a mostrar onde o filho dela estava. E quando eu mostrei as pessoas que estavam louvando, adorando a Deus e passou por ele, e ele, mãe, estou aqui na casa do pastor com os irmãos adorando a Deus, estou voltando para Jesus. Aquela mulher disse assim, pastor, o senhor não sabe quanto isso conforta o meu coração. Eu estava aqui pedindo socorro a Deus pela vida do meu filho, porque ele saiu. E eu pensei que mais uma vez ele tinha de buscar drogas. E esse rapaz foi jurado de morte muitas vezes. Ela estava buscando o socorro de Deus. E nessa palavra, eu vou dar aqui uma dica para você buscar o socorro de Deus e ter esse socorro. Escute só. Segunda Crônicas, capítulo 20, a palavra diz assim, E sucedeu que depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, Vem contra ti uma grande multidão, da lenda o mais da Síria, e eis que já estão em Azazón Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Só até aqui, queridos. Quando o perigo se aproximava do rei Josafá, o seu reinado estava colocado em perigo. Inimigos grandes, numerosos, amonitas, eram conhecidos pela crueldade como eles faziam com seus inimigos. Eles arrancavam seus olhos. Aos nossos inimigos não deixamos nem os olhos para chorarem. É o que eles pensavam. E vinham eles com os das montanhas de Seí e outros, amonitas, juntaram-se e formaram um grande exército, e vinha a peleja contra Josafá. E Josafá temeu, mas no meio do seu temor, ele tomou a melhor decisão que alguém poderia tomar. Ele apregou o jejum, oração em toda Judá, no Reino do Sul. Ele disse, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus, porque nós não temos condições de batalhar contra esse grande exército que vem aí. São numerosos, são cruéis. Vamos batalhar e vamos nos colocar na presença de Deus. E Josafá jejuou junto com o povo. Ele buscou a presença de Deus, ele buscou socorro em Deus, diz a palavra. Ele se refugiou nos braços do Senhor nosso Deus. Você sabe o que isso quer dizer, queridos? É que ele foi buscar ajuda onde realmente tinha. Ele foi buscar ajuda no Todo-Poderoso do Onipotente. Ele sabia que seu exército era incapaz de batalhar aquela batalha, que ele iria perder e perder a sua vida, que as suas mulheres e crianças seriam escravas daqueles povos. Mas Josafá buscou em Deus a ajuda. E Deus disse a ele, Josafá, nessa peleja tu não tereis que pelejar, tu vai só adorar, Josafá. E Josafá arruma todos os homens de guerra e sai para a batalha. Mas a formação que eles saíram para a guerra era uma formação diferente de todas as formações até então. Ele colocou na frente os levitas, colocou na frente aqueles homens consagrados a Deus, homens da tribo de Levi, os cantores com arpas, os cantores levando os instrumentos para louvar e adorar a Deus. E por trás dele iam os soldados armados e atrás o povo, glorificando o nome de Deus. E ele mandava o povo cantar, louvar e adorar a Deus no meio da tormenta. Enquanto os inimigos estavam vindo, tentado instruir Josafá e seu exército, tentar escravizar o povo de Israel, de Judá. Naquele instante, Josafá clama a Deus e Deus dá a ele a formação. E sabe o que aconteceu? Josafá não teve que empunhar nenhuma espada, não teve que lutar contra nenhum inimigo, porque a palavra de Deus diz que Deus colocou no meio dos seus inimigos um espírito de confusão. E eles se mataram uns aos outros. Eles se feriram e se machucaram uns aos outros. E a maioria bateu em retirada e foi embora. Foi embora porque pensavam eles que estavam lutando contra o exército de Josafá. Ouviram um grande barulho. Ouviram como se viesse um grande exército. E sabe o que aconteceu nos dias seguintes? Quatro dias passou Josafá. Quatro dias recolhendo os despojos. Você sabe o que é despojo? Despojos são os animais, os carros de guerra, as espadas, as lanças, os escudos, os broquéis, o ouro, a prata, o cobre, o alimento, o feijão, a farinha, o arroz, o pão. Tudo que eles traziam para alimentar o seu exército ficou para o povo de Israel. Eles estavam vindo tentar saquear Israel e fazer o povo de Israel escravo. Mas Deus ouviu a oração porque foi procurado. Deus ouviu a oração porque alguém clamou. Alguém jejuou. Alguém ficou na brecha. O povo buscou ao Deus Todo-Poderoso porque sabia que nele poderia buscar, que ia encontrar ajuda. Oh glória a Deus. Aleluia. Meu querido, meu amado irmão. Minha amada e querida irmã. Não deixe que nada atrapalhe a sua busca de Deus. Vai em busca de Deus porque Ele é que tem um socorro para te dar. Ele é que tem tudo que pode salvar a tua vida. Ele é que vai trazer a vitória para a tua vida. Ele é que vai para libertar o teu filho, o teu marido dos vícios. Ele é que vai libertar a tua família da prostituição, da promiscuidade. É Ele que vai libertar a tua família da perca do emprego. É Ele que vai abrir as portas onde não existe. É o Deus que tudo pode fazer. Muitas pessoas não compreendem o poder desse Deus porque não conhecem as suas escrituras. Aleluias. Jesus disse, vós errais porque não conhecem as escrituras e o poder de Deus. Receba nessa mensagem o poder de Deus para a sua vida. Receba nessa mensagem a instrução de Deus para vencer as batalhas. Pastor, qual é a instrução? Louvar. Adorar. Se colocar na posição. Ficar na brecha. Crer. Enquanto todos estão dizendo vai fracassar. Enquanto todos estão dizendo não se levanta mais. Já caiu. Enquanto todos estão dizendo está morto. Deus está dizendo eu sou o Deus que ressuscito. Eu sou o Deus que levanto. Eu sou o Deus que exalto. Eu sou o Deus que tiro de trás do monturo. Eu sou o Deus que tiro do tremendal de lamas e coloco em lugar de príncipe. Eita glória a Deus. Não importa qual seja a sua causa, queridos. Para Deus não importa. Ele é o Deus do impossível. Não importa as lutas que você está passando. Ele é o Deus que tudo pode. Tu quer vitória. Tu está querendo vitória. Tu está querendo receber o que Deus tem. Então faça como o rei Josafá. Busque socorro naquele que tudo pode. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? É uma indagação. Olhou para os montes e não descobriu de onde vinha o socorro. Mas logo em seguida se afirmou. O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Glórias a Deus. Aleluia. O teu socorro vem de Deus. Se o homem te abençoar, foi Deus que ordenou que ele te abençoasse. Deus vai mandar vir a tua bênção de lugares que você nem imagina. Menos provável. De onde você nem imagina que vai sair de onde Deus faz sair para provar que é Deus na tua vida. Deus vai provar que o diagnóstico médico vai mudar. O médico vai ter que entender que você foi curado pelo poder do Onipotente. Do Todo-Poderoso Senhor Jeová Jiré. O Deus da provisão. O Deus chamar. Jeová chamar o Deus de perto, o Deus de longe. Porque o nosso Deus é Deus dos vales e dos montes. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Deus que cura, que salva, que edifica, que liberta. É o Deus que abençoa, que enriquece. Mas também que empobrece. Então você louve a Deus e glorifique a Deus no momento de luta. Luta! Deus gosta de crente que batalha. Deus, ao longo da história, levou todos os servos dele para a frente de batalha. Deus levou Davi para o vale de Alar, o vale do Carvalho, para se encontrar com Golias. Porque Deus gosta de ver o seu povo triunfar. Deus levou Daniel para a cova dos leões. Deus permitiu que Sadrach, Missáquia e Abdenego fosse para a fornalha ardente. Deus colocou o mar vermelho diante de Moisés. Deus colocou o rio Jordão e as muralhas de Jericó diante de Josué. Deus tem colocado lutas na sua vida, pois saiba que é para a honra e glória do Santo e Poderoso o nome dele. É para que ele seja glorificado, porque ele é especialista no impossível. Aquilo que você não pode fazer, ele faz e peleja por você. Creia nessa palavra, meu irmão. É palavra de fé, é palavra de vitória, é palavra de bênção, é palavra de milagre. Creia no Senhor nosso Deus, que Ele é todo poderoso para te levantar de onde você está e te colocar em lugar de destaque e envergonhar aqueles que tentam te envergonhar. Esse é o Deus que nós servimos. Deus, aleluia. Louvado seja o nome Santo e Poderoso do Senhor Jesus Cristo. Não pense que não vai passar. Vai passar essa luta, porque ela é para a honra e glória de Jesus e Deus vai te levantar. Desta vez, como uma pessoa vencedora na vida, diga eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga eu vou vencer porque Deus é comigo. Eu vou vencer porque eu creio em Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo disse na tua santa palavra, tudo o que pedires em meu nome eu te darei. Se confiar, recebereis. Deus disse, fica na presença. Venha para o centro da minha vontade e receba o que eu tenho para te dar. E Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem milagre para a sua vida. E não vai demorar não, vai ser ligeiro. E você vai te estimular aqui. Anote o WhatsApp do pastor Chico Chagas. É 84-94-64. Anote aí, 94-64-2230. Anote para você entrar em contato. 84-96-64, queridos. É 96-64-2230 para você dizer, pastor, bem com o seu disse. Eu recebi a palavra. Eu tomei posse e estou de posse de vitória, porque poderoso é o nosso Deus. Aleluias. Grande é o teu Deus. Leia esse capítulo 20 de 2 Crônicas para você entender o que Deus fez. Além de dar vitória a Josafá, todos os inimigos de Josafá ficaram com medo dele. A palavra diz, e Deus colocou temor no coração dos inimigos de Josafá. Nos dias vindouros, todos os reis que queriam se levantar contra ele diziam, não vão mexer não. Ele derrotou a todos que se formaram para lutar contra ele. Ele derrotou a todos. Deus, houve realmente um grande ribuliço ali. Ele tem um Deus que é poderoso e está com ele. Deus vai colocar medo nos teus inimigos, viu? Deus vai colocar medo nos teus inimigos. Eles vão ficar com medo de você. Eles vão olhar e vão saber que não podem mexer com você. Porque se mexer com você, vai mexer com Deus, viu? Eles vão entender que você tem promessa. E quem tem promessa, tem cumprimento. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Eles vão temer te fazer o mal. Eles vão temer mexer com você, porque vão saber que Deus é contigo. É você mesmo. Deus é contigo. O inimigo tem tentado entristecer o seu coração, dizendo que Deus não está ouvindo as tuas orações. Mas eu estou aqui para dizer que ele não só está ouvindo as orações, como está gerando o teu milagre. Ele está recolhendo as tuas lágrimas e colocando em odres celestiais. Deus está ouvindo o teu clamor. E ele vai te levantar de onde você está, com força, com garra, com coragem, como vencedor e vencedora, para que você glorifique o nome dele. Deus só pode ser glorificado se você vencer a batalha. Deus permite a luta, a tribulação, a angústia, o sofrimento, para que quando ele fizer, todos digam assim, verdadeiramente, Deus é com essa mulher. Verdadeiramente, Deus é com este homem. Por isso que ele permite. Receba e tome posse dessa palavra agora e diga, eu tomo posse. É minha essa vitória. É Deus que está me dando. Eu quero a vitória e eu vou procurar quem pode me dar. E quem pode me dar é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus de todo o universo. Ele é que tem para me dar. E o que ele me dá, ninguém toma. O que é teu, é teu. A capa é tua, não serve ninguém. É tua. Essa capa quer dizer a cobertura que Deus tem sobre a sua vida. Ninguém pode te tomar aquilo que Deus te deu. E aquele que se atrever a tomar, vai se ver com ele. Por isso, vista agora essa capa de honra do Senhor Jesus Cristo. Vista a capa da fé e diga, Deus, tu és fiel. Jesus, tu és maravilhoso. Eu creio na tua palavra. Eu recebo o que o pastor Chico Chagas está dizendo. E tomo posse dessa vitória para a minha vida. Para a vida de toda a minha família. Porque sei, Senhor, que nós vamos triunfar. Grande será a obra que Deus vai fazer na tua vida. Vista, creia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Fiquem na paz. Fiquem de posse de vitória. Feche sua mão e diga, eu tomo posse. É minha essa vitória. E o que Deus me dá, ninguém toma. As pessoas que estão acompanhando estão dizendo, eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Foi Deus que me deu. E o que ele me deu, ninguém toma. Fique na paz, querido. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu quero fazer uma oração com vocês. Que estão acompanhando essa live. Vamos orar, queridos. Vamos orar. E sabe como é que a gente vai orar? A gente já vai orar agradecendo. Já vamos dizer, maravilhoso Pai, soberano Deus. O teu povo te agradece. A vitória e o milagre antes que ele venha acontecer. Deus, nós queremos fazer igual Jesus fez dentro da tumba de Lázaro. Que levou seus olhos aos céus. E te agradeceu, Senhor. Nós queremos agradecer porque sabemos que já estamos de posse de vitória. Nós queremos te agradecer porque o teu povo está alegre e feliz. Porque receberam a palavra que vem de ti em seus corações. Nós queremos agradecer, Pai, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel. É um Deus que honra a palavra dos seus profetas. É um Deus que honra aquele que tem fé. Por isso, Deus, opera os milagres e maravilhas na vida do teu povo, Senhor. Cura as enfermidades, Senhor. Cura o câncer, a AIDS. Cura, Senhor, a doença dos ossos e dos músculos. Fortalece, Senhor, aqueles que estão com a idade avançada. Porque a tua palavra diz assim que aqueles que esperam em ti renovarão suas forças, voarão com asas como águia, caminharão e não se fadigarão. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus abençoa agora. Aqueles que têm comércio e que estão passando dificuldade. Aqueles que estão desempregados. Ajuda teus filhos e filhas triunfarem na vida, meu Pai. Ajuda eles, Senhor. Dá estratégia de vitória, como o Senhor deu a Josafá. Dá estratégia de vitória, como o Senhor deu o rei Ezequias. Dá estratégia de vitória, como o Senhor deu o rei Davi. Dá estratégia que o Senhor sempre deu ao teu povo. Nos ensina, Pai, a batalhar a boa batalha. E seja conosco, Senhor, nos segurando pelas mãos e nos ensinando a ganhar. Dá vitória, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, em todo o universo. Deus da glória, Deus de poder, Deus de bondade. Nós louvamos e agradecemos. E é na autoridade do nome de Jesus Cristo, que nós já estamos dizendo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E agradecemos ao Senhor por essa vitória, por esses milagres que virão, Pai. Abençoa o teu povo, Jesus. Abençoa o teu povo, Jesus. Coloca na boca do teu povo um cântico. O cântico da vitória. O cântico e faz, Senhor, glorificar o teu santo nome. É o que nós te pedimos, meu Deus. E já agradecemos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Tomamos posse, meu Pai, dessa vitória, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Receba o que Deus fala ao seu coração agora. Porque é para que você seja mais o que vencedor, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, queridos. 30 вас, com a 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 com o bem tempta. 3 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto